E a presidenta Dilma Rousseff defendeu hoje mais eficiência na gestão e nas demandas por serviços públicos. Foi durante um seminário sobre a experiência da educação em compras governamentais. É mais garantia de desenvolvimento da indústria nacional e de preços mais baixos. A educação pública no Brasil conta com 50 milhões de estudantes nos ensinos fundamental e médio. Outros 6 milhões são alunos de universidades públicas e o setor emprega cerca de 4 milhões de professores. Gente que consome uniformes, computadores, mobiliário e transporte para ter educação de qualidade. O Ministério da Educação, como o maior cliente dos fornecedores desses equipamentos escolares, tem trabalhado para adquirir bons produtos a preços mais baixos. Esta feira em Brasília demonstrou como o governo federal, na área de educação, tem comprado a partir de pregões eletrônicos. Nesta modalidade de venda, o registro de preços é nacional, o que permitiu no período de 2008 a 2010 a redução média de 18% nos preços dos produtos. A Fundação Getúlio Vargas estima que a gestão das compras governamentais na área de educação gerou uma economia de 865 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Educação, este valor é suficiente para a construção de 2 mil novas creches públicas. Em visita à feira, a presidenta Dilma Rousseff conheceu produtos que vão desde lousa digital, ônibus escolares e computadores. Logística que garante maior acesso à educação pública, bem equipada e com qualidade. Compras governamentais é um instrumento poderoso para a gente garantir duas coisas, desenvolvimento da indústria e preços mais baixos. Todas aquelas tabuletas mostram qual era o preço estimado pela Fundação Getúlio Vargas e qual foi o preço obtido pelas compras governamentais. E dar o que você poupou. Então, é muito importante o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mostrando que é possível diminuir o preço, melhorar a qualidade, assegurar incentivo para a indústria nacional e, ao mesmo tempo, propiciar as universidades, o setor público e o setor privado. Por que não usar esse poder de compra para organizar as compras governamentais com vários objetivos? Primeiro, melhorar a qualidade dos itens adquiridos. E, para isso, o Inmetro tem sido essencial. Comprar utilizando a escala e os estudos que a FGV nos oferece de estrutura de mercado para que os preços baixem dramaticamente. Melhorar a eficiência e a gestão das prefeituras e governos estaduais. Por que não utilizar o poder de compra do Estado para impactar a política industrial do governo federal?